Fala, meus amores! Vamos continuar aí nossa tabuada de multiplicação por dois. Então, agora, o que a professora fez? Eu já colei aqui para vocês verem as quantidades como a gente fez com os copos, certinho? Então, nós temos aí, deixa eu sentar de cá, para a gente fazer juntinho. Então, nós temos aqui, eu tirei o zero, tá? Porque a gente já chegou à conclusão que duas vezes, olha os nossos copos, duas vezes um zero. Significa que eu tenho zero mais zero. Quanto eu tenho? Nada, zero. Então, a tia tirou daqui, da nossa tabuada, o zero. Na nossa outra tabuada, a gente fez assim, né? Duas vezes zero, zero. Aqui a gente tirou o zero, beleza? Então, nós teremos agora duas vezes um. Olha aqui, é um mais um. Quanto que é um mais um? Um. Então, agora, a gente sabe que duas vezes um são... Oh, meu Deus! Ah, professora Doda. Duas vezes um são dois, porque é um mais um. Duas vezes um, dois. Faça aí no seu caderninho, beleza? Então, agora, duas vezes o dois. A gente fez com os dois copos. Dois e dois. Então, agora, nós temos dois balões. Um, dois. Um, dois. Dois mais dois são quatro. Então, duas vezes o dois é igual a quatro. Agora, duas vezes o três. Nós temos um, dois, três, mais um, dois, três. Quanto que é três mais três? Ou seja, duas vezes o três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, duas vezes o três, seis. Duas vezes o quatro. Nós temos um, dois, três, quatro, mais um, dois, três, quatro. Quanto que é duas vezes o quatro? Ou seja, quatro mais quatro. Isso. Oito. Então, duas vezes o quatro. Oito. Você pode fazer o oito assim, duas bolinhas ou assim. E agora, nós temos duas vezes o cinco. É um, dois, três, quatro, cinco. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Então, duas vezes o cinco é igual a dez. Duas vezes o seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas vezes. Uma vezes o seis. Duas vezes o seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, duas vezes o seis é igual a doze. Agora, duas vezes o sete. Nós temos sete borboletas amarelas, mais sete borboletas amarelas. Ou seja, duas vezes o sete. Sete, uma vez. Sete, duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, duas vezes o sete é igual a catorze. Agora, duas vezes o oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, duas vezes o oito é igual a dezesseis. Duas vezes o nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós teremos nove mais nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, duas vezes o nove é igual a dezoito. E agora, por último, nós temos duas vezes o dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dez mais dez. Ou seja, dez duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, duas vezes o dez é igual a vinte. Belezinha! Está aí o nosso complemento da tabuada de dois. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha aí, ó. Beijo! Beijo!